Agora a gente vai falar sobre moda, mas antes de começar esse assunto, eu quero que você conheça um pouco mais sobre a história do nosso astro de hoje, o jeans. É como se ele fosse a nossa segunda pele. Passa de geração em geração. Acompanha tendências e modelos. Veste pessoas das mais simples às mais sofisticadas. Estamos falando do seu, do meu, do nosso querido companheiro de todos os dias, o jeans. Esse senhor, nascido em 1847, mas que mantém o corpinho sempre jovem e atual, foi criado para atender uma necessidade dos garimpeiros do ouro. Um imigrante alemão, que vendia tecidos nos Estados Unidos, resolveu se aventurar na Corrida do Ouro. Ao chegar no garimpo, notou que as roupas dos trabalhadores se desgastavam rapidamente. Percebendo uma oportunidade de negócio, o alemão resolveu tingir, de azul escuro, um tecido resistente, conhecido como denim, para disfarçar os remendos. Foi um sucesso quase que imediato. Hoje, a calça jeans conta com inúmeras tonalidades de azul e é indispensável no guarda-roupa. E agora, você vai conhecer dicas incríveis para usar a calça jeans a seu favor. Ainda bem, né, que temos todas as cores, todos os modelos possíveis de calça jeans, porque é um coringa maravilhoso, não é, Suelen? Tudo bom, minha linda? Tudo ótimo. Bem-vinda sempre, viu? Obrigada. Aliás, você está lindíssima com esse look. Vamos levantar para mostrar? Olha só, gente. Olha que espetáculo, gente. Lógico que eu vim com calça jeans, né, Rê? Aliás, gente, todo mundo tem uma peça jeans no guarda-roupa, não é verdade? E essa que eu escolhi, olha só, ela é um flare, Rê. Que, aliás, é até a primeira dica que a gente vai falar para vocês, porque a calça flare, ela é super democrática. Como nós ouvimos agora, a gente vai falar das peças que valorizam o seu biotipo físico, a peça ideal para o seu tipo de corpo. Porém, a calça flare, nessa lavagem que eu escolhi, é uma calça que veste todo mundo, Rê. Tá. Mesmo as mais magrinhas, plus size, por quê? Está vendo que ela não tem, ela é tradicional, olha, não tem muita lavagem diferenciada, não tem rasgo, né, nada de destroyed, então, ó, e a boca não é tão larga, está vendo? Essa a gente pode chamar de uma básica, uma flare, que não tem muito desenho, também não tem esse destroyed, como você falou. Exatamente, uma flare básica. O que a gente observa muito é que algumas marcas acabam fazendo bocas diferenciadas do tamanho da flare, e aí acaba virando bootcut, eles dão outras nomenclaturas, né? Mas o importante é você frisar aí de casa, que é legal você usar, aderir a uma calça que vai valorizar o teu corpo. Então, essa boca mais fechadinha, está tudo, não tão ampla, né? Não tão ampla, mas a flare tem essa abertura embaixo, como você está usando aqui, né? Exatamente. Ela abre, é caracterizado por flare, quando ela começa a abrir logo após os joelhos, podendo ser assim, olha, um pouquinho mais seca, como essa minha, ou uma boca mais ampla. Lembrando bem os anos 70, lembra? O distóquio. Aquela também é conhecida como flare, gente. Muito bom. Vamos ver outros modelos, então, inclusive aqui, ó, pra engrossar as pernas, por exemplo. Quem tem perna muito fina, quer dar um volume maior, também tem um truquezinho na calça. Exato, porque o jeans, Rê, ele está aqui pra nos valorizar, e poucas mulheres sabem usar esse truque, esse truque de moda. Então, olha só essas imagens que eu trouxe, nesse contexto, pra quem é muito magrinha, muitas mulheres passam, ficam escravas, colocando um monte de legging por baixo do calça jeans. Pra dar volume, por baixo, e morre de calor, gente. Exato, eu já atendi vários casos assim. Se você está nessa ideia, não precisa ficar colocando roupas por baixo, e sim pensar na lavagem do jeans, ou no destroyed, como nós vimos ali na imagem. Se tem esse rasgo na coxa, ajuda a ampliar a tua perna, fazendo esse visual de que a perna tem uma coxa maior. Então, o contrário também é verdadeiro. Quem tem a coxa muito grossa, deve evitar usar o destroyed. Exatamente. Ou pode até usar o destroyed, porém, colocando em lugares estratégicos. Não exatamente, por exemplo, se eu tenho culote, eu não vou colocar próximo aqui do culote, porque isso vai amplificar. Ou pegar o rasgo de cima pra baixo, na vertical. São detalhes que a gente tem que se atentar, que faz toda a diferença. Tá certo. Vamos dar uma olhada na referência que você trouxe aqui, então, que é uma calça também destroyed. Outra coisa que eu percebi, pra engrossar, a calça tem que ser mais justinha aqui embaixo, na região da canela, do tornozelo. Ela ajuda, olha só. A Nicole, ela tá vestindo essa calça, que ela tem essa lavagem, que tá bem predominante ali nas coxas. E é difícil, Rê, pra conseguir fazer essa lavagem, marcas como a Dardac, que trouxe essas peças pra gente, eles têm todo um preparo, é estudado, essa lavagem, né? E aqui a gente chama esse detalhe que tá na coxa da Nicole de bigode de gato. Consegue ver que tem ali, olha, umas riscas? Sim, sim. Que é um trabalho da máquina mesmo, da lavagem. Lindo. Você comentou de ser mais fechadinha como skinny aqui, né, no tornozelo. Ajuda a ampliar, sim, mas aí tem que tomar cuidado, porque você pode, sim, usar uma flare com rasgo aqui na coxa, ou ser mais clara na coxa, se seu tornozelo for muito fino. Tá. Que aí você traz o equilíbrio. Sempre a gente tem que buscar pelo equilíbrio, né, pra ficar aquele visual harmônico do seu look como um todo. E eu achei lindo esse detalhe também no cos, né, olha que diferente, esse desfiadinho, né, achei lindo. Olha que lindo, que essa é uma tendência que vem forte, essa ideia do cos desfiado, né, assim como os destroides em pontos estratégicos, tá vendo? Que não implica em nada nessa calça. E aqui é interessante a gente reforçar também, porque a Nicole, ela tá com cropped, que é uma blusinha que aparece um pouco aqui da pele. A pele, né, da barriga. Porém, a calça é hot pants, ou seja, ela fica acima do umbigo, então tá tudo certo, não fica nada vulgar, tá equilibrado o visual. Então pode colocar um cropped, contanto que coloque uma calça um pouco mais acima do umbigo, né? Exatamente. Hot pants. É. Gente, a gente aprende todo dia, né? Muito bom. É, pra deixar o visual mais harmônico. Pra equilibrar, né, não ficar vulgar. Exato. Coloca uma cintura, um cos baixo, vai ficar um pedaço muito grande de pele e aí não fica muito bom, né? Exatamente. Tem que ter essa noção na hora que você for montar o seu visual com as suas jeans que você tiver aí em casa. Espero que vocês estejam se identificando com as dicas. Obrigada, Nicole. Lindíssimo look. Quem que vai entrar agora pra mostrar mais um modelo pra gente? Agora nós temos mais algumas fotinhos que a gente vai falar da calça, Rê, pra quem tem o quadril. Ah, e aquele quadril um pouco mais largo, mais avantajado. A calça consegue disfarçar e diminuir também? Sim, isso é super importante. Ai, que bom. Todo mundo é lindo, Rê. A gente tem que saber usar a moda a nosso favor. Olha só que ideia ótima quando você escolhe por calças de corte reto. É essa a ideia. Se você tem um quadril um pouco maior, você tem que optar por calças de corte reto. Tá. Que não tem nem a boca tão justa e não tem muita lavagem, né? Melhor ir pela lavagem, aquele denim mais escuro. Sim. Que isso vai deixar o visual mais interessante. Tá bom, pode entrar, minha linda. Quem que tá com a gente com esse exemplo? Que é a Mari. Ela é a Mari, tá? Isso. Olha o que eu fiz aqui. Inclusive, dá até um visual para o look trabalho, sabe? Porque você consegue, depois com uma calça dessa, você usa tanto para o trabalho, como nós colocamos aqui na Mari, com blazer. Ela tem uma altura boa aqui, olha. Ela não é nem tão baixa e nem é hot pants. Ela tem um cos padrão. Colocamos com blazer mais compridinho, que também disfarça ali o tamanho dos quadris. E aqui, ela tá nesse visual mais sofisticado, despojado. Tá nesse equilíbrio, né? Tá. De visual para o dia a dia no trabalho. Porém, nada impede de você usar essa mesma calça jeans reta para a noite, colocando uma sandália mais bonita, um acessório diferenciado, né? Tá. E tá bonito mesmo, porque ficou um visual até mais alongado, né? Se a gente não tem muita altura também, né? Também ajuda. Esse corte reto ajuda a alongar, a gente ficar um pouco mais longe de linha, né? Exatamente. Dá tanto para você usar com um calçado como nós colocamos, que tá essa bota western, desse estilo western. Linda. Que é o faroeste, que veio com tudo, gente. Dá para você usar o jeans com a boca reta, olha só, com uma bota. Daria para pôr uma sapatilha, tênis. Ele é muito democrático. Então, se você aí de casa quer escolher aquele jeans para você usar com todas as roupas do seu guarda-roupa, o jeans, ele é um... esse jeans reto, ele é um grande, grande aliado seu. Porque você consegue montar um visual desde o trabalho para noturno, dia a dia, despojado. Para o dia todo e fica super bem vestida, né? Então, nesse caso, ela tá usando para afinar um pouco o corpo, para diminuir o quadril, mas é um coringão para a gente ter, independente do corpo. Independente do corpo. Ou tem algum tipo de corpo que esse reto não funciona. Não, o reto funciona para todos os tipos de corpo. Ótimo. É óbvio que, mulheres que têm pouco bumbum, aí eu quero ampliar o meu bumbum, né? Que isso acontece muito. Aí tem outros jeans que vão te auxiliar. Mas, gente, quero deixar bem claro que todos os jeans... É para todo mundo, né? Mas se você quiser usar aquele jeans a seu favor, que são essas dicas. Sabe aquela dica que você guarda para a vida? São essas, Rê? Que vale a pena. Ah, eu tenho um quadril muito largo, quero diminuir. Vai no jeans reto tradicional, de cor escura, que vai funcionar. Tá certo. Obrigada, Mari. Lindíssima. Vamos dar uma olhada em mais uma situação? Quem nunca quis parecer mais alta? Ah, gente, esse jeans é para mim, hein? Olha só, que maravilhoso. E você sempre se vestindo super bem. Ah, obrigada, linda. Uma dica legal para quem quer parecer mais alta, além de optar por hot pants, que são essas mais logo acima do umbigo... Alonga o corpo mesmo. Alonga demais. Pegar peças que tenham essa costura frontal, tá vendo? Todas que eu trouxe, olha. Cada uma no seu estilo, mas com essa risca frontal no jeans, que faz essa ilusão de ótica, que tuas pernas são mais longilíneas. Sim. Então, uma excelente dica para quem quer alongar. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com o tipo de jeans e o calçado, porque muitas vezes a gente pode ficar achatada, né? Sem dúvida, Mari. Eu estou vendo que naquele ali, por exemplo, que é um estilo pantacur, ela colocou um escarpã. Esse do meio, né? Se ela tivesse colocado uma botinha cano curto, ela poderia ter ficado achatada ou não? Poderia, poderia. Assim como na última, olha. Na última, o jeans ajudou a alongar, mas ela colocou a botinha preta, que já dá essa... Então, equilibra, porque o jeans alongou e a botinha deu uma diminuída ali na silhueta, então, equilibrou. Todo mundo pode usar tudo, porém, você tem que tomar cuidado ao que você quer. Mas quando a calça é mais justinha, também não dá tanta impressão de achatar, né? Não dá tanto... Com a botinha curta, com a botinha cano curta. Exatamente. Isso para quem tem as perninhas finas como a dela. Agora, se você é uma mulher plus size e gostaria de alongar, uma boa dica é colocar o escarpã, como a Rebem colocou, e essa calça que tem a costura frontal, porque vai com certeza ajudar a alongar o seu visual. Ou então uma sandália, mas sempre deixando essa parte do pé, o peito do pé, a amostra, ajuda bem, né? O peito do pé, a amostra. A gente fala sempre para usar o escarpã nude, que aí é o máximo de ajudar a alongar. É. O nude da sua tonalidade. Ele some no pé, né? Ele some no pé. Parece uma coisa só. Mas, ai, Su, eu não tenho escarpã nude em casa, eu tenho preto, vai dar o mesmo efeito? Ele não vai dar tanto, não vai alongar tanto, mas com certeza vai ser melhor do que colocar uma bota, que vai ajudar a diminuir visualmente as tuas pernas, o teu visual. Tá certo. Vamos dar uma olhada na Joyce, então, que tá muito linda. Olha que sandália do poder, hein? Maravilhosa, né? Ficou lindíssima com essa calça também. Olha só. E repare, olha só, a sandália, ela tem todo esse trabalho, né? Porém, ela é no tom nude da Joyce. É. Isso é interessante. Su, eu quero alongar, porém, eu gosto de sandália. Escolha aquele nude que vai desaparecer no seu pé, assim como a Rê colocou. E esse jeans também, ele tem essa costura frontal, que ajuda a alongar a perna dela. Olha, repare que além de ser skinny, nós chamamos até de cigarrete essa calça, pelo fato dela ser mais curtinha. A skinny, ela sobra um pouquinho ali na barra, ela é justa ao tornozelo, porém, ela sobra um pouquinho. A cigarrete, olha, ela fica perfeita na altura, deixando ali dois dedinhos acima do tornozelo. Muito lindo, gente. E aí vem a costura frontal, que aqui, para ajudar a alongar, eu fiz um outro truque de moda, truque de style que nós chamamos. Além da calça ter a risca frontal, estar com o sapato nude, nós colocamos uma blusa na parte de cima, que é um tom surton, que dá aquele visual monocromático. Sim, um total blue, no caso. Um total blue, tudo azul, que vai fazer esse olhar mais longilíneo. Su, estou com uma calça no caramelo, que eu gostaria de alongar também. Você pode jogar uma blusa no caramelo também, fazendo a mesma combinação. E assim, vai seguindo para todas as cores que você tiver no seu guarda-roupa. Que legal! Então, a gente pode pensar que, assim como uma risca na vertical vai trazer esse ar mais longilíneo. Se a gente pega uma calça muito desenhada, muito destroyed, tudo na horizontal, vai achatar, vai encurtar. Exatamente. Assim como nós vimos na Nicole, aquela calça que tinha aquele bigode de gato aqui na lateral, isso faz visualmente que seu corpo diminua um pouco. Também achata, também é legal para as mulheres mais altas. Exatamente. Mais altas, ou você pode usar aquele truque de alongar no sapato, colocar uma blusa na mesma tonalidade do jeans. Aquele look all denim, né? Camisa jeans, calça jeans, também é maravilhoso. Você está muito bem vestida e está super em evidência. É verdade, tudo jeans fica muito lindo, né? Pode entrar as outras duas lindas, então. A Mária, a Nicole, junto aqui com a Joyce, para mostrar para a gente como o jeans pode e deve ser muito bem utilizado. Aliás, já era aquela história de, ah, está mal vestida, foi de calça jeans, não sei aonde, não. O jeans tem muita classe hoje em dia, né? Muita classe. Aí vai de você entender seu corpo, saber a peça que vai entrar no dress code da ocasião, né? Você pode muito bem pôr um jeans com uma blusa maravilhosa, um blazer, está super bem vestida e elegante. Inclusive para eventos noturnos, né? Sem dúvida. O jeans pode ser colocado com brilho, né? Com brilho. Eu uso muito jeans para evento noturno, principalmente calça flare, que é democrática. Se eu não sei o que usar, coloco um jeans, uma blusa com brilho. E pronto. Estou super bem vestida. E está lindíssima, gente. Olha, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui, ó. Antes, para a Dardac Jeans, em que você acessa o site e confere também todas as novidades, www.dardac.com.br. O Instagram você pode seguir, dardacjeans, arroba dardacjeans. Quero agradecer também, claro, a Suelen, essa linda, que está sempre ajudando a gente a entender melhor a moda, a se vestir, a ficar coerente com a roupa e cada vez mais bonita. Isso é muito importante. Tem um canal no YouTube para você seguir. Também tem várias dicas lindas por lá. Suelen Arrigo, tá bom? Lá no YouTube. No Instagram, arroba Suelen Arrigo. E tem também o site suelenarrigo.com.br. Um beijo, um agradecimento especial às três lindas que tiveram aqui. A Nicole, a Joyce e a Mari também. Meu amor, uma ótima semana para você. Para você também. Adorei te ver de novo. Eu também. Aprendo tanto com você. Muito obrigada. Obrigada, viu? Você é super querida. A gente se vê semana que vem. Obrigada, lindora. Até, viu?